Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje vai ser um programa muito interessante. Nós vamos bater um papo um pouco sobre mídia cristã na internet. Eu acho interessante porque, de fato, a gente vive um momento de transição na nossa comunicação. Claro que eu acho que também nunca vai acabar. Tem aquela coisa, a internet vai acabar com televisão, com rádio, com livro. Eu acho que elas vão saber conviver, mas cada um com o seu tipo de conteúdo, de segmento. E muitas pessoas hoje estão migrando, sim, informação na internet. Baseado em algumas pesquisas, mas brasileiro vive na internet, ele ama. E hoje ele consome mais conteúdo de informação na internet do que na própria rádio e televisão. Isso é muito interessante. Nós vamos falar um pouco sobre o consumo da informação cristã na internet com três pessoas que doam a vida, amam a comunicação digital. Mas antes da gente apresentar os nossos visitantes e entrevistados de hoje, eu quero ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que vai você aí e os Semeadores da Boas Novas? Os Semeadores da Boas Novas estão enganjados cada vez mais e com certeza animados por esses 24 anos de milagre da Boas Novas e sabendo que a nossa missão continua até Jesus voltar, não é verdade? É isso aí. E aí, por isso que a gente está aqui nesse espaço que você concede para a gente no Boas Novas no ar, para dar aquele alô para o pessoal e lembrar da nossa missão a cada dia. Que é a Maria Evanise, André, lá de Serrinha, na Bahia, está assistindo a Boas Novas, município de Serrinha, pedindo oração pela sua vida, conectada na Boas Novas e a Boas Novas tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que Deus vai responder aí a oração da Maria Evanise e os Semeadores estão orando junto. E também, agora saindo da Bahia, André, vamos lá para o interior do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira. Conheço bem. Um lindo, maravilhoso, né? Conheço bem, tem cachoeira boa. Tem muitas cavernas, tem muitas cavernas bonitas lá na São Gabriel da Cachoeira e, obviamente, as cachoeiras, né? Por isso que tem também esse nome. O pastor Estefão, ele está ali mandando alô para a gente e está engajado ali em prol da Boas Novas, né? Mobiliza ali na sua cidade também. E não poderia ser diferente, sabe por quê, André? Ele é discípulo do pastor Raimundo Chagas, né? Pastor Raimundo Chagas. Grande abraço para o pastor Chagas e todos os pastores lá no Amazonas. Diretor ali, foi diretor há muito tempo, né? Das retransmissoras no interior do Amazonas, mais de 50 retransmissoras da Boas Novas. Então, o Estefão já cresceu ali, engajado nesse projeto, conhecendo a Boas Novas. E é realmente uma grande missionária e isso aí entra no nosso sangue, né? Então, pessoal, vamos semear? Liga para a gente, as contas bancárias vão passando aí no seu vídeo durante todo o programa. Também pode semear através do site da Boas Novas. Manda um zap, manda um e-mail. Vem semear. Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas, que faz com que a gente continue anunciando a Palavra de Deus através da televisão e também da internet. Falando em internet, que também é o nosso assunto hoje, você sabia que a internet é um grande campo missionário que está disponível hoje, né? A internet, milhões de pessoas estão lá esperando serem impactadas por você que nos assiste. E sabe o que mais dá resultado em rede social na internet? Bons conteúdos. Por causa disso, eu quero apresentar para você a Conteúdos Eternos. Ela é uma plataforma de membros que irá treinar e capacitar pastores, igrejas e líderes a usar a internet e as redes sociais de maneira inteligente para falar de Cristo. Além dos treinamentos em vídeo-aulas, e-books, a Conteúdos Eternos também criou uma biblioteca de conteúdos cristãos para serem compartilhados. É como se fosse uma espécie de Netflix das artes cristãs para redes sociais. Ao se tornar membro, você tem à sua disposição milhares de artes criativas e virais, que vão aumentar muito a sua audiência e relevância nas redes sociais. E você também receberá diariamente essas artes pelo WhatsApp, com textos de publicações e instruções de como você deve usar esse tipo de conteúdo. Só para você ter uma ideia, Boas Novas, usa essa plataforma e esses conteúdos, né? É uma das ferramentas que a gente já vem usando há muito tempo. E em apenas um ano, nós pulamos de 30 mil seguidores para mais de um milhão de seguidores no Facebook. É por isso que eu digo que dá certo e eu recomendo. Conheça mais em www.conteudoseternos.com.br. E só para você ilustrar, eu também participo da minha vida, gente, a comunicação, televisão, internet. E eu também dou algumas aulas nessa plataforma. Eu quero mostrar só um minutinho de uma das aulas, tem aulas de 50 minutos, de uma hora inteira, de meia hora. Mas eu quero mostrar só um minutinho, uma pílula, de uma das aulas que nós falamos sobre o horário nobre das redes sociais. Veja só. Você sabia que o Facebook também tem horário nobre? Ou seja, existem horários específicos que se você postar naquele horário, você vai ter muito mais resultado do que qualquer outra hora. Meio dia, 8 horas da noite e 10 horas da noite. Tente postar sempre de 15 a meia hora antes desses horários. Esses são os horários de pico, onde tem mais gente usando. O Facebook te dá uma ferramenta chamada Insights, onde dependendo do seu público, isso pode variar um pouco. Mas geralmente são esses horários. E ele te mostra o melhor horário para postar de acordo com o teu público e também o dia. Existem dias que são mais relevantes e tem mais gente assistindo, vendo o Facebook do que outros. Quando for postar, poste algum conteúdo no horário nobre. Hora certa! Agora são exatamente 10 e pouco. E só essa, um minutinho só, de uma das aulas. A gente fala sobre relevância, como funciona, com os melhores conteúdos. É muito bom. Se você quer fazer a diferença e quer ter uma audiência maior, alcançar mais pessoas e falar de Cristo, entre em conteúdoseternos.com.br. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Gente, estamos de volta. Vamos conversar um pouco sobre comunicação digital cristã. Muita gente está na internet usando de maneira sensacional, com uma audiência, um público muito grande. A gente vai conversar e bater um papo sobre isso hoje com a Monique Jales. Ela é jornalista e repórter do Super Gospel. Também o Newton Barros, ele é apresentador do programa Sala Musical. Eu vou brincar com ele. Não, não é o Lincoln Meira. É o Newton que está aqui com a gente. É sempre. E também o Ravel Ramos, apresentador do Gospel no Divã. Gente, obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Vamos começar pelas damas primeiro. E entende muito também. Quem conhece a Monique é top, tá, gente? Monique, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Prazer, é todo meu. Faz tempo que tu já trabalha um pouco com comunicação. Também na 360, em lançamentos e tudo. Mas fala um pouco sobre o Super Gospel. Na verdade, o Super Gospel foi um site, eu lembro, um dos mais antigos. De conteúdo mesmo. Era muito voltado para o lado musical, que acho que ainda continua fazendo. Me fala um pouquinho desse tempo de início e hoje, as transições que eu acho que ele viveu. Porque a gente estava falando antes da transição da própria internet, né? De blog, blog, ele acaba e vem em Orkut e acaba, vem outras coisas. Como é que uma plataforma de comunicação digital deve acompanhar esse tempo? Sim. Essas mudanças, né? É um prazer estar aqui, né? Falar com você que também é o cara da comunicação. O tanto, mestre. Isso é outro programa, né? É, outro programa. O Super Gospel, ele nasceu... A ideia do Super Gospel nasceu em 1999, né? Pelo Douglas Agostinho, que é o dono do Gospel Goods, que é um dos maiores sites de venda de produtos cristãos na internet. Em 1999 era DIY, não tinha internetzinha de moldem, né? Não tinha internetzinha de moldem, não tinha internetzinha de quim. E demorava 10 anos, assim, às vezes. Sexta à noite, sábado à noite, impossível de conectar. Pois é, e aí só se tornou um site em 2001, né? A gente acabou de fazer 16 anos em abril e é muito tempo, né? E em 2006 ganhou um extinto troféu talento, né? Inclusive precisamos de novos troféus aí. É, isso é legal mesmo, é verdade. E ganhou prêmio concorrendo com vários outros sites na época. E desde então, né? As análises, as entrevistas exclusivas, as análises de discografia, né? É um conteúdo realmente diferenciado que a gente faz no Super Gospel. E há um ano, mais ou menos, né? A gente começou o Super Gospel no YouTube. Porque a gente sentiu a necessidade de ter essas matérias de todo esse conteúdo também para o YouTube, né? Porque senão a gente ia ficar de fora. Isso às vezes é até tendência mesmo de consumo. O Nilton já nasceu no YouTube, né? É uma coisa que eu achei interessante. E lendo, né? A gente participa muito disso. Eu gosto muito de ler sobre isso também, o consumo de como as pessoas procuram informação. Antes iam muito no... Busca continua sendo... O cara vai no Google para ver tudo. Mas por incrível que pareça que está se mudando muito. Hoje as pessoas buscam informação em redes sociais porque elas querem pessoas reais respondendo. Então, tipo assim... Gente, eu quero ver um filme hoje. Que filme eu devo ver? O que vocês acham? Ela posta isso em comentário. Ou às vezes ela vai no YouTube. Ela prefere ver alguém. O site ficou obsoleto. Tem muito isso. Ela não quer ler. Ela quer que alguém diga para ela o que é. Então, o consumo de vídeo se tornou muito forte. Você já nasceu nessa entrega de informação no YouTube, né? Sim, o Sala Musical, ele nasceu justamente de uma ideia que Deus me deu. Foi uma coisa incrível porque eu não tinha pensado em entrar no YouTube, nada disso. Eu comecei na realidade, apesar que a minha área não é a comunicação em si, hoje está sendo, né? É. Mas quando eu tinha 15, 16 anos eu comecei numa rádio comunitária. Foi a minha primeira vez assim como comunicador. E ali morreu a ideia depois que eu passei no vestibular e fui fazer a área da saúde e mudei completamente. Aí quando foi agora, ano passado, né? Que a gente é o mais novinho aqui dos três de programa, o Sala Musical. Deus me deu uma estratégia nova e eu comecei a gravar o Sala Musical sem pretensão nenhuma de crescimento. Era uma ideia que eu tive para poder divulgar o Ministério de Louvor da minha igreja local. E conversar, a minha ideia principal quando o Sala Musical surgiu foi o quê? A minha igreja tem várias congregações, então a gente vai conversar com os Ministérios de Louvor e trocar ideias. E isso a gente vai colocar na internet. Depois disso foi uma coisa muito incrível que a gente foi entrevistar uma cantora que tinha acabado de assinar contrato com uma gravadora. E eu já tinha ligado para alguns cantores e ninguém queria me conceder entrevista, porque ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Então eu falei, ah, ninguém vai me conceder entrevista. Até que uma cantora assinou o contrato, que foi a Fabi, que já teve aqui também na Boas Novas. E ela falou assim, ah, pode vir. E aí quando ela me recebeu, literalmente foi um divisor de águas, porque quando ela me recebeu, a gente colocou na internet, a própria gravadora colocou em todas as redes da gravadora, que foi algo que foi incrível para mim, porque no dia seguinte todas as outras gravadoras já estavam com a gente. E perguntando como é que fazia e tudo, e a gente começou a participar de coletivas e de eventos das gravadoras. E eu nunca tinha entrado, eu sabia o mundo gospel, porque eu sou nascido e criado dentro da igreja, então a gente acaba participando de ministério de louvor, de tudo isso. Então a gente acaba estando ali dentro. Mas a gente viu o quanto era imenso tudo isso. E aí foi o crescimento que tem tido até agora, entendeu? Há pouco tempo a gente esteve na Expo, que também foi algo muito incrível. Foi a minha primeira experiência também na Expo e foi maravilhoso. Nós entrevistamos 58 cantores do Brasil, entendeu? Não foi só de São Paulo, foi do Brasil. Então foi algo muito incrível, foi cansativo, André, cansativo. Mas foi algo incrível porque a gente trocou experiências com cantores de todas as regiões do Brasil. E isso para mim foi algo que marcou mais uma vez um divisor de água no Sala Musical. Uma coisa interessante, e passando também a bola para o Rafael, é que você falou, André, comecei no rádio. Na verdade, rádio é sempre o início, é o primeiro degrau da escada da comunicação da maioria das pessoas que, talvez, da minha geração para trás, os mais velhos do que eu. A nova geração é num canal no YouTube. É verdade. É um blog, e o cara, às vezes, fala, ah, mas não é comunicador. Aí tu começa a ver os números e o alcance, e você fala, esse cara é um comunicador e é um bom comunicador. A nova geração hoje, e a gente vai ter uma geração, eu falo isso, pessoal, de comunicadores como nunca antes, por causa da tecnologia da internet. É verdade. O mundo pode abrir um canal de áudio, de vídeo, de site, e ele tem um alcance que qualquer outro rádio, rede de televisão tem. Rafael, a tua primeira experiência com comunicação foi na internet, ou tu teve alguma coisa que precedeu isso? Foi na internet. Pode me pedir, viu? É, por incrível que pareça, Monique e eu nos conhecemos na faculdade. É, 10 anos atrás. Uma boa essa, então, essa é a tua valenta. E o Supergosp sempre foi minha referência. Então, quando eu decidi entrar também nessa, porque na faculdade todo mundo tinha os seus blogs, na plataforma Blogspot. Verdade? Um sobre cinema, outro sobre um outro, para dizer, vou fazer alguma coisa, vou fazer sobre o quê? Aí eu falei, eu cresci no Evangelho, gosto de música, gosto, vou falar sobre isso. Observei o Supergosp até que eu lancei no dia 28 de janeiro de 2008, o Gosp no Divão entrou no ar. De 2008? Uau, então já tem uma história no português. Primórdio, primórdio. Estávamos no quarto período da faculdade, ou não é aí? Exatamente. Quarto período. Aí é a história, hein? Não, eu estou falando. Aí em 2010 a gente resolveu ir para o YouTube. Ele foi uma bem despretensiosa. Ia num evento, gravava o cantor lá, fazia um vídeo, só que sempre eu por trás da câmera. Eu nunca quis colocar a cara na câmera. Até que... Medo... Eu nunca me deixei muito. Pavor, né? Medo não, né? Eu sempre quis escrever, de roteirizar. A Monique sabe disso. Eu sempre quis escrever. Tive uma experiência rápida com rádio, trabalhei um tempo com revista, uma grande revista, fui para o site. Hoje eu trabalho com o Gosp no Divão e também tenho outro lado que a assessoria de imprensa. Legal. Então, vira e mexe, estou com o cantor aqui, da Fonte Produções, que é onde eu trabalho, veio um cantor aqui também. Mas em relação ao Gosp no Divão, ano passado, um outro rapaz, que é o Rafael Teodoro, que trabalha junto comigo, ele teve a ideia, vamos botar a cara na internet. E eu, pô, cara, eu não gosto, acho que não vai dar certo, mas resolvi arriscar e eu descobri que eu era bom, não sabia. Descobri que eu gostava de fazer isso. Peguei paixão realmente por isso e a nossa ideia é fazer o conteúdo diferenciado. E aquilo que eu volto até, enfim, não é fazer, eu falei do conteúdo, mas assim, a diferenciação, e o pessoal não entende muito isso, não é necessariamente a qualidade de cenário, se você tem um bom conteúdo, porque a internet, meu irmão, tem público também, mas se você tem um bom conteúdo que alcança as pessoas e aquilo, você tem fidelidade ao seu trabalho. Porque eu falo assim, ah, legal, tem um conteúdo sensacional, o cara posta, faz um vídeo. Aí demora um mês para fazer o segundo, acabou, irmão, morreu. Você tem uma fidelidade de trabalho, né, cara? Sempre procura estar antenal que está acontecendo. Por exemplo, quando teve uma série da Netflix, da Three Reasons Wise, a gente resolveu fazer um vídeo falando disso. Então, a gente está acompanhando o que está acontecendo para trazer informação de qualidade para as pessoas. E a gente ainda sempre dá aquele tom jornalístico à coisa. São dois casos, tem gente para a câmera, tem um bate-bola, tem brincadeira. E são nerds também, então eles pegam dois públicos. Exatamente. É sensacional esse público. Para falar sobre música gospel em séries de TV. É. E foi muito divertido fazer isso. E já fizemos também sobre atores famosos em cinema cristão. Isso para a gente foi muito bacana. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu chamar um break. Na volta eu vou mostrar esse vídeo aqui. A gente tem os atores cristãos em filmes famosos que eles fizeram também. A gente vai apresentar um pouco também do trabalho de cada um deles para você conhecer. E eu vou querer falar um pouco sobre qual a opinião que eles têm hoje sobre a comunicação não cristã. Eles trabalham, são profissionais também de comunicação, de assessoria e tudo mais. Mas quando eu falo de cristão, além de cantor, a gente fala de igreja. O que a igreja faz é transmitir uma mensagem. Por que a gente não usa bem a internet? Quais são os percalços e que a gente poderia dar de dica hoje com o aprendizado que vocês tiveram como igrejas e líderes. Podem usar essa ferramenta poderosa que eu falo hoje. A gente está com rede de televisão, mas tem muita gente que tem canal no YouTube que tem mais audiência do que nós com a Boas Novas. Com 300 funcionários, com vários canais, pessoas usando a internet de maneira gratuita, tem audiência maior. Ou seja, existe um potencial gigante. E eu sei que 0,0000001% das igrejas de pastores têm acesso à televisão e rádio, porque é caro. É caro produzir, é caro pagar um programa e tudo mais. E os outros 99,999%, por que não estão na internet com ferramentas gratuitas que têm o mesmo potencial? Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Nós estamos de volta falando um pouco sobre comunicação digital para igrejas, para cristãos e eu quero mostrar para vocês um trecho de um vídeo do, acho que é do canal do YouTube, né, Rafael? Do Gospel Nude Van, que também tem um site, que fala sobre atores famosos em filmes cristãos. Veja só. Fala, galera! Quinta-feira, dia de correr para o cinema, comprar o seu ingresso, a sua pipoca, porque hoje tem estreia. É finalmente a adaptação desse best-seller extraordinário, que foi a cabana, está chegando nos cinemas e a gente percebeu uma coisa interessantíssima. O filme conta com grandes nomes no elenco, encabeçado pelo Sam Ward, que fez Avatar, Furio de Titãs e chamou do futuro a salvação. É, e também estava nesse filme agora do Mel Gibson, que até foi concorrer ao Oscar de melhor filmeta O Último Homem, ele é um dos parceiros lá do Andrew Garfield, que concorreu como melhor ator. Tem o Octavio Spencer, Oscar de melhor antes de coadjuvante para o Estrela Cruzada. Top! Sabe o que eu achei interessante? É aquilo, muita gente tem medo de fazer, até por questão de qualidade. Irmão, bota uma câmera ali e vai para frente, né, Rafael? Exatamente, uma câmera no tripé, ligamos e começamos a falar. Tem gente até que usa, eu falo pessoal, não tem, não sei o que, usa o smartphone hoje, existe em vídeo. É aquilo que eu falo, não é tanta qualidade. Se você tem um bom conteúdo e forma de uma maneira diferenciada, vai ter público para isso. Eu quero mostrar também para vocês um trecho da entrevista do Leonardo Gonçalves, na Expo Cristã, aí para o canal do Sala Musical. Veja só. Gente! Voltou! Foi rápido, essa foi boa, Léo. Foi boa essa. Não vou nem cortar isso. Nem corte. Não vou nem cortar. Terminei minha água. E já foi ali rapidinho. Tudo bem, Léo. Que prazer enorme receber você aqui na Expo. Amém. E aí, qual é a sua Expo? Essa aqui, terceira, segunda, vigésima? A minha primeira Expo foi acho que em 2002. Ah, então você já tem carteirinha já. 2002 ou 2003. É, já tenho. Já tem carteirinha. Tava com saudade, tava até com saudade já. E aí, querido, o que é que tem de projeto aí? Só tá no ano sabático mesmo? Ou tem alguma coisa aí? Na verdade, eu tô aproveitando o ano sabático para colocar um monte de coisa em dia que eu tava demorando. Então, por exemplo, meu Sony Music Live já lancei três músicas. Falta terminar as outras três músicas pra lançar também ainda esse ano. E vários outros projetinhos. Tô me dedicando bastante também à Terceira Margem do Rio, que é aquele projeto lá de texto bíblico, de texto religioso, espiritual. Sensacional. Edição também, às vezes, dá umas brincadeiras legais. Tem que saber se zoar, né, Nilton? Não, literalmente. Eu super gosto que eu só zoo. Só zoo. Literalmente tem que saber se zoar. Na verdade, né, assim, como a gente é jornalista, né, enfim, eu tento levar de forma divertida e não fica cansativo para o entrevistado, mas a informação tá lá, que é o mais importante, né? Não, eu vi ele. Porque foi sensacional o início dele. Foi tomar uma aguinha e isso acontece muito e você tem que saber usar essas coisas. Isso atrai gente, isso chama atenção e é isso que eu falo, que te diferencia das outras pessoas. É como você sabe brincar com o público que te segue. Deixa eu também mostrar aqui o teaser do Super Gossip, algumas entrevistas que a Monique fez com muita gente aí. Veja só. E aí, pessoal do canal Super Gossip. Hoje, nós estamos aqui num dia especial. Esse é o primeiro vídeo do canal Super Gossip. Gente, e aí, gente? Ah. Olha quem é que tá aqui do meu lado. Música boa com certeza tem. Tem história, aqui tem história. Aqui tem história, hein? Ai, gente, que honra. Sério, de verdade. Eu sou boa nisso. Aê! Aê! Gabriela Rocha aqui comigo. Gente, é tudo aqui dessa cachola aqui, gente, ó. Fala, oi do Super Gossip. Oi, Super Gossip. Espero estar junto com vocês mais vezes. Tem música que eu começo bem, aí no fim, aí no meio assim eu invento. Mísse... Falando, né? Brincadeira! Não esquece de se inscrever no canal aí. Tchau, tchau. Música... O programa musical, buscava como fonte de conteúdo, porque hoje a internet é a fonte de conteúdo pra você fazer pesquisas, perguntas, entrevistas. Você vai lá e a Super Gossip é um grande filófilo. Sempre foi um nome de... É uma música, na verdade. Literalmente. Não é, não é? E tem três gerações aqui. Tem três gerações, é. Tem o Super Gossip, né? Que é a cabeça. É o pai de todo o ensino. Isso. Tem o Gossip no divã e agora o Sala Musical. Que é apadrinhado tanto todos pelo Super Gossip. É, eu falei do Douglas que criou, mas na verdade a minha equipe é o Roberto Azevedo, não posso deixar de falar. E essas edições, comédia, todas quem faz é o Paulo Tauil, né? Que você tá falando de edição, a gente pira lá na edição, coloca um monte de efeito. E foi legal a gente mostrar isso porque às vezes, ah, tem muita equipe, tem muita gente por trás. São pessoas dedicadas. Que dica vocês dariam? Porque acho que tem muita igreja, gente. Tá acabando já o programa, né? Monique, rapidinho. Que triste. O que pode fazer? Tinha que ter mesmo. Olha, faça, faça. Melhor dica que tenha. Faça e não me arrende desculpa, tá bom? Ah, tá ruim. Melhora. Aqui que eu falo também, tenta fazer sempre o segundo vídeo melhor do que o primeiro. Daqui a pouco não tá fazendo coisa melhor do que a gente aqui, tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe, tá? Foi muito bom esse papo. Embora rápido, o papo também fora das canas foi tão legal quanto. Obrigado pela sua audiência, deixa o abençoe. Até o próximo Boas Novas no Arco. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.